Perder peso é sempre um desafio, né minha gente? Nós vivemos uma briga eterna com a balança, mas claro que a gente tem os auxiliadores que fazem um papel aí de queimadores de gordura, que além de tudo que a gente faz, eles aceleram através das fibras, através da sua potência termogênica que a gente peca mais peso. É o caso do Sibutramin, aprovado pela Anvisa, que vai fazer você estar suando muito, perdendo calorias toda hora, o cara é o movimento que você faz. Então o verão está chegando aí, se você quer queimar aquela gordura profunda, aquela localizada, aquela pochete que não sai, Sibutramin vai te ajudar. Vemos pilotos da Azul, viram luzes na... o quê? Na rota dele o radar não pegou. Tecnologia, minha filha. Os alienígenas têm tecnologia que nós não vemos onde entra. Nós não vemos onde entra. Muitas vezes você acha que é uma estrela que está ali parada no céu e não é. É uma nave. É uma nave. Eles têm tecnologia demais. Os alienígenas são incríveis, incríveis. E foi só o primeiro de muitos avistamentos. Já falei que vai ter um aqui em Guarulhos, né? Um avistamento em Guarulhos. Esse avistamento vai sair em TV, em rádio, vai dar o que falar. É gigante a nave-mãe. Ela é muito grande, muito grande. E cada dia eles estão mais perto. A NASA não tem mais como esconder. Eles estão aí. Aliás, sempre estiveram. Sempre. Sempre estiveram. Então, assim, muitas vezes você acha que ela... Você olha, nossa, mas ela é uma estrela. Às vezes não é uma estrela. Entendeu? A maioria aqui já foi abduzida e nem imagina. É que vocês não assistem. Vocês são ligados a uns programas de fofoca na novela. Eu não. Eu busco assistir coisas que me façam evoluir. Coisas reais. Entendeu? Não ilusão. Mas se vocês vissem, a maioria aqui já foi abduzida e nem... Porque eles apagam a memória. Eles criam situação para que você não fique com medo. A Ashley mesmo. A filha da Abigail Tyler. Eles, para ela não ficar com medo, primeiro eles... Porque o pai dela descobriu tanta coisa que ele ficou com medo. Ele não soube lidar com a descoberta. Que é os alienígenas. Ele pegou e se suicidou. E a Ashley ficou traumatizada e perdeu a visão. E foi abduzida. Foi levada e nunca foi devolvida. Só que eu acredito que lá ela já enxerga. Eles tiraram mais a visão dela para que ela não se assustasse. Acredito muito nisso aí. E até hoje. Nunca devolveram ela. Eles estão perto da gente. Sim. Sim. Com certeza. Vocês não acham estranho, não? Naquele tempo não ter tanta tecnologia e conseguiram ir à Lua. E hoje que tem mais tecnologia do que nunca. Por que não voltaram lá na Lua? Será por quê, né? Ali é base deles. A Lua é uma base alienígena. Por isso que o humano não volta mais lá. E esse planeta aqui, ele nunca foi destruído porque eles interviram. Se não, essa guerra toda aí de ganância do humano, eu vi esse planeta que já tinha, ó. É eles que interviram. Se vocês assistirem, tem tanta coisa no Amazon Prime sobre alienígena e tudo real. E eles vão numa parte, como é que fala? Onde tem aqueles foguetes e tudo. Eles param. A nave para bem em cima. E ela desliga e liga. Eles não sabem nem o que fazer. Com eles não pode. Não pode. Eles que mandam. Tecnologia demais, 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 demais. Por isso que eu falo, abre a sua mente. Busca saber. Para você estar preparado. Quando vir, você não fala. Ah, é um demônio. Que o povo vai dizer que é demônio caindo do céu. Nada a ver. Nada a ver. Não é. Então, vão estudando. Começa a buscar saber sobre alienígena. Porque eles estão mais perto do que nunca para se revelar. Muito perto. Porque estão vendo o que o ser humano está fazendo na Terra. Então, para não destruir a Terra, eles vão intervir. É exatamente isso. Live com o Murilo. Meu sonho. Mas ele não quer fazer. Ah, o Murilo conversando sobre alienígena. Meu Deus do céu. Não tem coisa melhor. É muita inteligência em uma pessoa só. Eu sempre falo que ele é híbrido. Porque tem hora que a gente está conversando. O olho dele está normal. Uma hora já faz assim. O olho dele muda de cor. E eu já falei e repito. O Murilo vem mais do que eu. Se vocês acham que eu tenho o dom, o dom quem tem é ele. Ele tem muito mais. Já falei para ele. Vou colocar lá. Murilo sensitivo. Para ele começar a dar consulta. A Lecha volta com o MC Gui. MC Gui Merdo. Pode vir uma volta aí. Pode vir uma volta sim. Gabi Martins, né? Vocês viram que ela anda curtindo as fotos do Gui Napolitano. Estou falando. Estou falando. Que esse casal tem volta. Vocês não acreditam. Tem volta sim. Eles dois. Gabi Martins ainda vai voltar. Eu já ia falar MC Gui. Ô meu Deus do céu. Com o nome dele. Gui Napolitano. Não acabou esse sentimento. Não acabou. E eles vão se reencontrar sim. Perguntaram aqui também. Carla Dias e Artur Piccolo. Pronto. Falei o nome certo. Agora falei. Carla Dias vai ficar solteira. Já falei isso. Ela vai ficar solteira. Sinto que o relacionamento já está bem estremecido. Não estou vendo. Me mandaram umas fotos para me olhar as energias. Não estou vendo mais a energia dela. Daquela coisa. Eu estou feliz. Eu estou feliz. E logo vai ser anunciado sim. O fim desse relacionamento. E ela mais o ex lá do Big Brother. O Artur Piccolo. Não acabou. Ainda tem energia ligada um ao outro. Período de amadurecimento para ela. Período de amadurecimento para ele. Os dois vão se relacionar novamente sim. É dessa forma. Larissa Manuela. Esse relacionamento dela já está na cordinha bamba. Está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Marina Rui Barbosa grávida logo, logo. Marina Rui Barbosa ficará grávida em breve. Desse jeito. É desse jeitinho. Já está bom, não está não? Já posso ir? Posso ir ou não posso? Para quê? Olha aqui eu dizendo que eu já posso ir. Está todo mundo dizendo não. Aí eu fiquei aqui me perguntando. Mas estão dizendo não do quê? Aí eu me lembrei. Que eu falei se eu já podia ir. Para quê? Lene fala da Sabrina Sato. Sabrina Sato, o casamento dela não termina o 2023, não. Acaba. O relacionamento dela chega ao fim, em 2023. Para quê, gente? Deixa eu ir. É só deixar. Por que eles não deixam? Será que eles não sabem deixar eu ir? Quem está fazendo caminhada aqui? Ninguém, né? Só eu que faço caminhada. Vocês não estão fazendo caminhada. Não, eu vou descansar. Eita, falando isso, eu vou mais cedo. Porque eu tenho que comprar o pão dos nenenzinhos. Eu esqueci de comprar hoje. Porque eu levei o restante que tinha. Eu falei, não, quando eu voltar da caminhada, eu passo no mercado e já compro. Aí eu me esqueci. Amanhã eu compro. E aí E aí